Música Música Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou correto e não aprendi a amar Eu sou correto e não aprendi a amar Vou perder a primeira realidade Música Maravilha! Música E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando pras ruas Eu troco cheque Eu ando numa planta de lugar Eu vi o meu carro Tomo meu binec E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de maldade Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou o correto e não aprendi a amar Eu sou o correto e não aprendi a amar Eu sou o correto e não aprendi a amar Eu sou o correto e não aprendi a amar Eu volto nas ruas, eu troco um cheque, mudo uma planta de lugar. Dirijo meu carro, tomo meu pegue, e ainda tenho tempo pra cantar. Eu sou peço a Deus, um pouco de malandra. Eu sou criança, que não conheço a pena. Eu sou poeta, eu não tenho que amar. Eu sou poeta, eu não tenho que amar. Eu sou peço a Deus, um pouco de malandra. Eu sou poeta, eu não tenho que amar. 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 Eu sou poeta, eu não tenho que amar.